Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio para falar a respeito de legislação da sua motocicleta. Tá pensando em customizar sua moto? Calma, não faça isso antes de finalizar esse vídeo, antes de finalizar mais esse episódio. Vem comigo! Vem comigo! Avalie esse podcast com 5 estrelas para você ser notificado sempre que tiver mais novidades do motociclismo por aqui. Lá no meu Instagram, muita gente me pergunta a respeito de customização de moto, principalmente porque para quem me conhece sabe que a minha moto, a minha Ninja 650, é preta e rosa. Então muita gente vem me perguntar a respeito dessa customização do ponto de vista legal, se eu precisei mudar alguma coisa no documento, se eu precisei de alguma autorização do Detran para fazer isso. E eu trouxe esse conteúdo já para vocês detalhado a respeito do que pode ser customizado na moto. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, na descrição desse vídeo, para vocês que querem conferir mais detalhadamente tudo que dá para customizar na moto. Mas hoje a gente vai falar especificamente da customização de alguns detalhes que vocês mais me perguntam. E dentre eles é a pintura da moto. Será que a gente pode customizar a moto assim, nesse sentido de mudar a cor, deixar com a cor que a gente quer, sem precisar de nenhuma autorização? Bom, o que diz a nossa legislação, o que manda lá pelo Detran, é que se a gente for customizar menos que 50% do tom da moto, 50% da cor total da moto, a gente não precisa de autorização nenhuma do Detran. E não precisa constar também nenhuma alteração no documento da moto. O que é bastante legal, porque afinal de contas é uma taxa a menos, caso a gente queira customizar. Agora, se você quiser mudar ela, alterar a cor em mais que 50%, aí você precisa entrar com um processo, pedir autorização prévia do Detran, para que depois essa modificação conste no documento da sua moto. Então tem que constar lá qual é a cor predominante da sua moto, que equivale a mais que 50% dela. Uma coisa legal também que você pode fazer, principalmente se você está tirando a sua moto zero quilômetro, ou se você precisar refazer o documento por algum motivo, ou transferência, enfim, vai mexer com o documento da sua moto, e quer mudar a cor dela, tem uma denominação de cor que você pode colocar como fantasia, e que aí se você já estiver nesse processo aí de ou fazer um documento novo, ou então de fazer a transferência desse documento, você pode fazer essa modificação nesse momento, e colocar lá a cor predominante como fantasia. Nesse nome fantasia, você pode colocar a moto da cor que você quiser, fazer quais grafismos você quiser, e deixar ela realmente do seu jeito, sem precisar de autorização nenhuma também do Detran a partir daí. Então é legal também, caso você tenha a intenção de customizar sua moto, coloca isso como fantasia no documento, que também ajuda bastante, e aí você pode seguir modificando aí do jeito que você quiser. Outro ponto também que o pessoal pergunta bastante é a respeito dos retrovisores, se a gente pode trocar os retrovisores originais da nossa moto, e sim, na verdade não tem nada específico na legislação a respeito de retrovisores, a única coisa que tem na legislação é que os novos retrovisores, eles têm que ter medidas específicas, que são medidas de segurança na verdade, para garantir que você vá realmente enxergar tudo que está em volta. Então a respeito de retrovisores, o que consta na nossa legislação é que ele não pode ter menos que 94 milímetros de diâmetro na parte interna. O que consta também é que aqueles recursos tecnológicos, por exemplo, tem um capacete, se eu não me engano, que você consegue colocar uma câmera na moto, e você consegue ver dentro do próprio capacete, como se fosse um retrovisor de carro mesmo, o que está acontecendo em volta. E isso a nossa legislação não contempla, você não pode substituir o retrovisor tradicional por esses métodos tecnológicos, que você pode ser multado por conta disso. Mas se os novos retrovisores atenderem a resolução 682 barra 2017 do Contran, você pode sim alterar os retrovisores da sua moto sem ter problemas quanto a isso. A respeito de farol também, que muito é me perguntado no Instagram, você pode sim fazer a modificação da carenagem, da cor da carenagem do seu farol, você pode trocar também a lâmpada, contanto que a nova lâmpada também atenda a legislação específica referente às lâmpadas, e atenda também na questão da potência da lâmpada, para você justamente não colocar os outros veículos em risco. Então, contanto que atenda essas exigências da nossa legislação, você pode sim fazer a troca dos faróis da sua moto. E inclusive, se você quiser trocar carenagem, farol ou retrovisor da sua moto, principalmente se você tiver moto de baixa cilindrada, você pode contar com o Grupo Melk para fazer a troca dessas peças. O Grupo Melk tem toda a parte de carenagem, seja também de carenagem lateral ou de paralama, enfim, retrovisor. E é um produto que eu confio, eu estou sempre lá na fábrica, e eu consigo acompanhar o método de fabricação, o cuidado com que as peças são fabricadas. São todas de acordo com o que manda a nossa legislação, são todas de acordo com o que mandam as normas do Contran, e as peças, elas têm o encaixe perfeito, o acabamento impecável. Então, você realmente, quando você coloca as peças do Grupo Melk, parece que você acabou de tirar a sua moto da concessionária, elas ficam realmente novinhas. Então, vale a pena você investir em peças do Grupo Melk, se você for fazer essa troca. Outras alterações de customização da moto, como, por exemplo, trocar o motor, fazer alterações no motor, ou trocar, tem gente que quer trocar o conjunto ali, mas fazer remapeamento, enfim, isso tudo tem legislação específica, tem que consultar o documento certinho. Mas, assim, a grosso modo, o que consta na nossa legislação, é que qualquer mudança estrutural que você for fazer na sua moto, você precisa ter essa autorização prévia do Detran, para que você consiga fazer essa modificação sem ter nenhum problema, caso você seja parado em blitz, enfim. E aí, eles fazem lá toda a fiscalização certinha, para ver se está tudo correto, se está tudo dentro dos parâmetros da segurança, e aquela modificação vai sim constar no seu documento. Por isso que precisa ter essa autorização, porque assim, se você for parado numa blitz, enfim, você não vai ter problemas com isso. Conta para mim se você curte customizar a sua moto, se você já fez alguma customização ou alguma modificação nela. Conta aqui para mim nos comentários, se você está assistindo pelo YouTube, Se você está me ouvindo aqui pelas plataformas de áudio, a gente se vê no próximo episódio, falando sempre sobre motociclismo, e também com notícias, novidades, reviews e muitos convidados super especiais. Até a próxima! Fiquem com Deus, um super beijo! E esse vídeo termina em 3, 2, 1... Tchau!